Estamos aqui na Avenida Golarte, na Rua Trocantins. Vamos lá conhecer o gerente. Esse aqui, ó. Esse aqui é o Jocenito. Esse aqui é o Jocenito, ó. Saiu da Capilinha do Chompa, Oroaçu. Dá um alô lá pra... Dá um alô lá pra Passos de Minas, hein, Jocenito? Dá um tchauzinho pra... Alô, gente. É. Esse aqui é o do Jocenito, ó. Pois é. Esse aqui, ó. Aqui tem um pãozinho de sal, a pelota do Adão. Pinha aqui tem é pouco, ó. Pinha. Olha o tanquinho de pinha. Ó. Você tem uma televisão com a minha pai? Tem. Aqui tem umas mesas de sinuca. Propaganda da cerveja. Essa aqui é... Acho que é a televisão da Arbelinda, ó. Olha ali dos Estados Unidos. Tem mais outra... Mesa de sinuca aqui. Mesa de sinuca aqui. Obrigado.